A velha Joviks, fez manhã? Sim aí, me conte aí. A senhora tá aí nas velhas costuras? Não fui não. Ia pra festa pra beber, não fui não. Ia pra beber? A senhora tá querendo beber o quê? Tá tendo festa lá na hora de beber. Ah, mas e aí? Me conte aí várias coisas do seu dia. Deus fai, nada. Nada que mereça um relato mais especial. A senhora fez café? Muito bem. O Malu fez um café ruim igual o cu dela. Meu Deus do céu. Deus me livre de eu ir lá. Aí a senhora refez a miséria, né? Não, não. Tá aí, daí o que ela fez? Ah, então é mesmo pra mim que não tem. Diz o que ela fez, tá aí. E mais? Sem açúcar, sem sal. Tá tudo em paz. Só Deus mesmo pra beber, né? Só Deus pra fazer uma obra. Só amor do Senhor Jesus. Mas e aí? Como é que tá aí o quarto, velho? O quarto tá pronto. Falta só comprar o guarda-roupa. Arranha um cartão pra vir comprar o guarda-roupa. Só se... Entendeu? É, é definitivamente.